Música Ah rapaz, rapaz, deixa eu te falar uma coisa, o negócio é o seguinte, tem uma coisa boa no casamento, viu? O que que é? Ué, a despedida de solteira, rapaz. Aí o seu que é, meu é um fanfarrão. Tem outra coisa boa no casamento. Qual que é a boa? O vídeo de casamento. Sabe quando você contrata aquela equipe, aquela produtora que faz o vídeozinho do casamento, pra mostrar aquele primos com vergonha, assim, sem querer aparecer. Uma coisa que eu adoro nos vídeos de casamento são os efeitos cafonas. Olha, mais um, efeitos cafonas. Eu disse efeitos cafonérrimos, olha isso, cara. Olha que cafonice. Por que que o nego faz isso com a tela, cara? Mas vamos falando dos casamentos, que tem também, é, casamento que não é um casamento tradicional. Viadagem, que é um casamento, um casamento alternativo. Já viu o casamento de hippie? Que hippie se casa numa praia, descalço, de bata. Com um amigo de padre, sabe esse tipo de coisa assim? Ah, rapaz, essa coisa de louco isso aí, rapaz. Essa coisa de louco isso aí, né, rapaz. Agora temos um e-mail aqui da Andreia Pereira. Sim, Andreia, porque depois da reforma é Andreia, né? Tem isso. Ela diz o seguinte, é de São José dos Campos. Olá, Marcelo, tenho 29 anos, adoro o 15 minutos. Eu queria pedir em casamento. Queria me pedir em casamento. É mesmo, rapaz, a gente pediu em casamento. Sabendo que eu vou levar um fora, eu gostaria que você fizesse um blues me dando um belo de um fora no ar. Eu vou adorar. Beijo pra vocês da Andreia Pereira, de São José dos Campos. Então toca o blues aí, Thiago, pra gente dar um fora na Andreia Pereira. Queria casar comigo, tava de bobeira. Vou ter que dar um fora no ar, na Andreia Pereira. Ela queria casamento com tradição. Mas o que eu vou dar para ela é o efeito do vídeo de coração. Agora, é isso aí que você ganhou. Pois comigo tu não se casou. Mas se eu te amasse, não seria tanto. Jamais largaria o rio pra morar em São José dos Campos. Aí tem muito, muito radar móvel na estrada. Casar com você me faliria, eu não vou que nada. Alô, Andreia Pereira, você vai acabar solteira.